A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, certificou 24 comunidades quilombolas em três estados, Bahia, Alagoas e Maranhão. A relação das comunidades foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. A certificação das comunidades quilombolas tem os objetivos de ampliar direitos e também reconhecer as origens desses povos. A partir de agora, as famílias quilombolas vão ter acesso a políticas públicas sociais e de habitação. Podem, por exemplo, pedir a titulação da terra onde vivem e também a habilitação no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Até o momento, já foram emitidas cerca de 2 mil certidões de reconhecimento de comunidades quilombolas. Para saber os passos para solicitar a certificação, os interessados devem acessar o site da Fundação Cultural Palmares. De Brasília, Daniela Almeida.